Olá a todos, sejam de novo bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e neste canal abordamos temas como finanças pessoais, investimentos e instrumentos financeiros diante da realidade portuguesa. Neste vídeo vou-vos ensinar como é que os preços das ações são determinados. Se és novo nos investimentos, provavelmente a definição ou como é determinado o preço das ações e como é que elas vão parar ao mercado, ou seja, ao mercado de capitais, pode ser um bocadinho de mistério para ti, se és novo, e a descodificar como é que isso tudo funciona. Elas chovem, elas deixem, as pessoas ganham dinheiro, as pessoas perdem dinheiro e afinal qual é então o motivo desta alteração dos preços e como é que elas chegam realmente ao mercado de capitais. Portanto, resumidamente, eu hoje vou-vos explicar como é que o preço das ações são determinados e como isso tem impacto na vossa carteira de investimentos, nas vossas cisões de investimentos, digamos assim. Entrando aqui num processo cronológico, estas empresas primeiro têm que passar por um processo chamado IPO, ou seja, primeiro estas empresas têm que se tornar públicas e é através desse IPO. Um IPO é designado por Initial Public Offering, onde um banco de investimentos, digamos isto falando num panorama dos Estados Unidos, na economia dos Estados Unidos, onde um banco de investimentos, por exemplo, Goldman Sachs, acorda se aquela empresa tem as qualidades suficientes para estar dentro do mercado acionista. Isto é o número 1. O número 2 é que estas empresas têm que ter o valor suficiente para que valha a pena investir nestas próprias ações. Por outras palavras, mais simples, ou a empresa é suficientemente grande ou a empresa dificilmente consegue se tornar pública, consegue passar por um processo de IPO, Initial Public Offering. Essa empresa, ou seja, esse banco de investimentos, nomeadamente aquilo para falar do exemplo que eu dei anteriormente, a Goldman Sachs, vai ter com o CEO que está a tentar colocar a sua empresa a se tornar pública, a passar por um processo de IPO, vai ter com esse CEO e eles os dois, ou seja, o banco de investimentos e esse CEO, tentam entrar numa concordância para determinar um preço justo para aquela ação. Isto tudo, atenção, num pré-IPO, porque existe o processo de IPO e isto é o pré-IPO. Têm que terminar, antes de passarem pelo processo de IPO, têm que terminar o preço justo antes mesmo delas entrarem neste processo. A isto chamamos de Roadshow. E o que é um Roadshow? É basicamente quando os CEOs não param um segundo, estão de lado para lado, pegam basicamente no seu avião e juntamente com a sua equipa de administração e juntamente com a sua equipa de administração vão de lado para lado encontrar-se com banco de investimentos e outras corretoras, assimilados a bancos de investimentos, para tentar determinar então esse preço justo para entrarem no processo de IPO. E é assim inicialmente que estes preços das ações são determinados no processo de IPO. E eles começam a colocar, imaginemos, 25 dólares por ação antes mesmo de se tornarem públicas e as corretoras barra banco de investimentos começam a transacionar a ação numa pré-venda. E o que é que acontece nessa pré-venda? Digamos então, colocaram a 25, se houver muita procura, quer dizer que depois do processo de IPO, depois de entrarem no mercado, no mercado secundário, já a seguir vamos ver o que é que é esse mercado, que é o mercado em que nós já podemos comprar, se houver muita procura, podem, imaginemos, dizer assim, ok, em vez de ser 25, como há muita procura, vamos pôr a 27, 28. Por outro lado, se a empresa não tiver a procura desejada na sua pré-venda, no seu início de processo de IPO, então quer dizer que, normalmente, se cotaram a 25, normalmente vão descer de tal forma a ação para a procura e a oferta estarem correlacionadas ou pode até mesmo, no caso dos extremos, cancelarem o IPO. E é assim que funciona o processo para uma empresa se transformar numa empresa pública. Imaginemos que o IPO foi processado com sucesso, a empresa entrou cotada, imaginemos, a 27, aquelas tais 27, 28, mais ou menos, 27, aqui como título de exemplo, entrou neste 27, então estamos no momento em que esta empresa está na Secondary Market. E é isso que vamos explicar agora o que é que é esta Secondary Market. Portanto, inicialmente, elas passam por um processo de IPO e é nesse processo de IPO, o Primary Market, que as empresas angariam mesmo aquilo que gostariam de angariar. E esse dinheiro do Primary Market, do IPO, ou seja, da pré-venda, vai para a empresa. No Secondary Market, isso já não acontece. No momento em que a empresa entra para o Secondary Market, ou seja, para a Bolsa de Valores, e nós, pessoas, investidores a retalho, consigam a comprar, Então quer dizer que ela já está no Secondary Market e todo o dinheiro que nós, investidores, colocamos nessa empresa, esse dinheiro não vai para a empresa. Mas agora perguntam, então qual é o interesse da ação, enfim, da empresa que emitiu o IPO, que se tornou pública, qual é o interesse de ver as suas ações a subir? E é aí que está o grande segredo. Normalmente, uma empresa, como não recebe, geralmente nós pensamos assim, ok, não recebe o dinheiro todo colocado por nós, investidores a retalho e outros investidores institucionais, como não recebem no Secondary Market, então a empresa não quer saber do preço. Não é de tudo verdade. A empresa tem todo o interesse de ver o preço da sua ação a subir, porque assim tem acesso às Stock Options. E o que é que são estas Stock Options? São geralmente reconhecidas como recompensas para os seus funcionários. Portanto, se elas dão ações como recompensas aos funcionários, os funcionários vão estar felizes, porque o preço da ação continua a subir e continuam motivados a trabalhar dentro dessa empresa. Têm acesso também a pedir mais dinheiro. Imaginemos, no caso da Tesla, tão conhecida Tesla, ela fez o IPO, angariou o dinheiro no IPO, depois foi para a Secondary Market, não estava a receber nenhum, porque estava em Secondary Market, e depois o Elon Musk deu-lhe assim uma ideia que queria começar um investimento novo. não acompanhei muito esses 2 mil milhões de dólares que ele emitiu, que ele diluiu aos acionistas para emitir como novo empréstimo, não é, para a empresa. Isso sim pode acontecer, porque ele foi lá pedir aos acionistas 2 mil milhões de euros e ele tem acesso a isso. Imaginemos um caso muito prático. Se vocês, geralmente, os investidores arretalhem os investidores institucionais numa forma generalizada, virem um preço da ação a descer de tal forma, quando uma empresa precisa de dinheiro e quer recorrer aos acionistas, quando eles forem a dizer, olha, vou diluir o vosso preço, vou diluir a cotação dos acionistas, já presentes aqui, quero que vocês me deem dinheiro. As pessoas vão ficar, os investidores vão ficar, ok, a ação continua a baixar sempre, a empresa continua a ter mais performance de trimestre a trimestre, de ano a ano, porque que raio é que eu vou continuar a pôr o meu dinheiro. Daí é por isso que uma empresa quer sempre continuar gradualmente a ver o seu preço da ação a subir, porque só assim é mais fácil o levantamento de novo crédito através dos acionistas. E este tipo de empresas tem também o interesse, além daqueles dois que eu apresentei atrás, tem também o interesse de ver a sua ação a subir, porque isso também dá um acesso mais fácil a outros créditos bancários, por exemplo. Isto tudo que eu falei vai ser determinado com o que se passa com o preço da ação. Se o preço da ação continua a subir e continua a ser um bom investimento a longo prazo, então quero dizer que estas três coisas, existem várias e várias outras, mas estas são as três mais conhecidas, vão ter mais fácil acesso para continuarem a operar dentro destas características que eu dei. Agora, geralmente falando, obviamente que o preço de uma ação aumenta ou diminui de acordo com a lei da oferta e da procura. Isto, atenção, generalizando. Isto toda a gente sabe, mas o que eu quero dizer aqui é que há vários fatores para o preço da ação mudar dentro da lei da oferta e da procura. E é isso que vamos ver agora. Um desses fatores é de quanto é que a empresa está a gerar de lucro líquido e de free cash flow. Ou seja, por outras palavras, o preço justo da ação deveria estar na linha de enquadramento com o que a empresa produzirá daqui, digamos, a 10 anos, descontado a uma taxa de atualização. Essa taxa de atualização está associada ao risco da própria empresa. Em termos práticos, imaginemos que vais ter, vais produzir 1 milhão de euros em free cash flow daqui a 10 anos. Portanto, tudo o que tens de saber é quanto é que pagarias por esse 1 milhão daqui a 10 anos descontado ao preço que ele vale o age. E essa pergunta, generalizando, obviamente, é, não sei, isso é de acordo com o risco que está associado a esse 1 milhão de euros de free cash flow daqui a 10 anos. A tal taxa de atualização que eu falei ao bocado. Portanto, o investidor associa um risco a esse investimento, calcula e calcula descontando o valor desse risco e tem aí, basicamente, o preço justo dessa ação. E, em seguida, é o que eu gosto de chamar e toda a gente chama, não é o conceito de jornalista, é isto, de momentum investing. Ou seja, é, digamos em português, investimento do momento. Onde o preço das ações geralmente não sobem, associado ao seu free cash flow nem ao seu lucro líquido daqui a 5, 10, 20 anos. Quanto é que eles vão gerar daqui a esse tempo. Portanto, como elas são, onde elas são associadas, é ao seu momentum investing. Ou seja, o que é que isto significa? O preço é determinado de acordo com quantos investidores estão a entrar naquele preciso momento naquela ação. Ou seja, há muita procura por aquela ação, mais investidores, aliás, mais o preço da ação sobe. Quanto mais o preço da ação sobe, mais chama a atenção aos outros investidores e esses investidores e entram também para apanhar o comboio dos ganhos. Quando entram, a ação continua a subir. E o pior disto é, o pior de estarmos no momentum investing, é quando uma empresa recebe uma notícia má, porque nunca sabemos, a curto prazo tudo pode acontecer. É por isso que, geralmente, eu gosto de investimentos a longo prazo. Quando alguma notícia sai que é prejudicial à empresa em maus olhos, entre aspas, não é? Quando essa notícia de mau agrado sai associada à empresa, ou quando ela tem uns maus earnings, ou seja, uns maus resultados num determinado trimestre, a ação sai de momentum investing para anti-momentum investing. O tão chamado de montanha-russa que, geralmente, vimos aí em várias ações. Resumidamente, o que determina o preço no momentum investing são duas coisas. Ganância e medo. E nós, como investidores de longo prazo, tendemos sempre a aproveitar estas discrepâncias entre o valor justo e o valor em que ela está agora. Obviamente, tem que estar muito abaixo do seu valor justo, do seu valor intrínseco. Pode sair uma notícia má? Pode sim, senhora. Podem ter maus resultados? Podem sim, senhora. Mas isso é tudo uma questão de curto prazo. Se tu analisaste a empresa e achas uma boa empresa, e se tu analisaste que aquela notícia não altera os fundamentos bons que a empresa tem, então continua a ser um investimento associado a um bom investimento a longo prazo. E a partir daí, nós, investidores de valor, entramos nessa ação com quase todo o nosso caixa que temos, porque sabemos que existe uma grande discrepância entre o preço justo e o preço que ela está agora. Portanto, é o que eu penso neste preciso momento. Claro que estamos com o auxílio da Fed, do Banco Central Americano, a injetar montes e montes de dinheiro e a imprimir montes e montes de dinheiro e a colocá-los dentro dos mercados capitais, para ativar alguma liquidez dentro do mercado. Mas, continuo a dizer que neste preciso momento, além de termos essa ajuda da Fed, estamos em certas ações de momentum investing. Possivelmente, ações mais de ficar em casa, digamos assim, devido às circunstâncias em que nos encontramos neste preciso momento, por causa do Covid-19, isso tudo, essas ações estão no momentum investing. Portanto, quando alguma coisa acontecer, quando elas tiverem um anti-momentum investing, quando algum invento mau acontecer, nós, investidores de valor, estamos lá para comprar notas de 10 ao valor de notas de 5. E por este vídeo é tudo. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida que tenham tido durante o decorrer deste vídeo, deixem-me nos comentários ou se tiverem uma dúvida mais complexa ou mais formal, mandem-me por e-mail que eu vou deixar aí na caixa de descrição. Por este vídeo é tudo. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos na próxima. Obrigado.